Olá, people arenas! Como é que estão por aí? Sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo de One Piece no capítulo M. No domingo estive na Weatherlight Games em Évora, no Store Treasure Cup, que eles lá organizaram. Foi um torneio brutal, acabei por fazer 5 jogos, nos quais fiquei com um resultado de 4-1 e conquistei o 4º lugar. Tínhamos feito aqui alguns treinos e alguns ensaios durante a semana passada sobre o deck que eu levaria ao torneio. Estava a planear levar o deck de Anel, no entanto, ao longo do meu gameplay percebi-me que ainda não estou bastante familiarizado com o deck ao ponto de levar o torneio do Gé. Por isso, dei um passo atrás e voltei ao meu deck de Robloach e é um deck que vocês já conhecem por aqui. Um deck que terá os dias contados a partir do dia 6 com os novos bandos. Um deck que corre o Stage, corre Morias, corre aqui toda esta build de Robloach em CP. No entanto, tenho aqui algumas coisinhas diferentes, como é o caso deste Cousin, ou aqui outras cartas como o Sabo, o Brook. E tem assim, aqui um gameplay um bocadito diferente e que me ajudou então a conquistar este 4º lugar. Foram só coisinhas boas que este torneio trouxe e ao longo destes jogos foi muito interessante. Ver como é que consegui desenvolver assim uma ótima estratégia com este deck e também o quão à vontade me fui sentindo a jogar ao longo dos jogos. Foi um torneio que comecei bastante nervoso, porque uma pessoa tem enorme pressão, toda a gente quer ganhar, toda a gente cria a perona de Treasure Cup. E confesso, comecei bastante nervoso. Mesmo, and shaking nervous. Primeiro jogo, joguei contra Robloach, foi um jogo mirror, algumas coisinhas diferentes a nível da construção dos decks, mas é isso que é muito giro. A nível dos decks meta é depois colocar a surpresa e colocar as cartas que são diferentes e essas sim ajudam-nos a ganhar o jogo. Segundo jogo, Red Purple Law. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Foi até tão difícil que perdi. E assim, recomecei o terceiro jogo com o resultado de um meu jogar contra um Don Quixote do Flamingo de OP4, verde e roxo. E que foi também desafiante. Muito desafiante, muito perto de perder o jogo, mas no fim consegui dar a volta e ganhar. Os leva ao quarto jogo. Jelly Bonnie. Mais uma vez, foi a surpresa que ganha o jogo. Usando 10 cost. Usando 10 cost. E conseguiu, assim, no turno em que entrou, retirar do jogo um El Stas Captain Kid de posto 8. E nos turnos seguintes ajudar a remover dois Don Quixote do Flamingo de posto 10. É uma carta que habitualmente não corre neste deck de Rob Lucci, mas que eu gosto bastante e acho que ela faz a diferença e ajudou-me neste jogo. No jogo seguinte também foi contra o Jelly Bonnie, contra alguém da minha loja, como que eu jogo habitualmente. É um bocadinho assim, às vezes ingrato nós irmos fora em grupos de jogar, porque acabamos por ver se calhar em jogos com pessoas que já costumamos jogar. E nós gostamos é de jogar com pessoal diferente, que tem construções de decks diferentes, que joga de forma diferente e que nós ainda não conhecemos. E acabamos assim, que veio assim por jogar contra o João e ganhei novamente a contra o Jelly Bonnie, mais uma vez, Cousin a fazer das suas. Mas também com este deck nós ganhámos algumas cartas promocionais e algumas cartas de participação, que eu vou-vos mostrar agora de seguida quais é que foram essas cartinhas. Começamos aqui com o Trafalgar Law, que vem no Tournament Pack Vol. 7. Isto foi uma carta de participação, assim como este Trafalgar Law, uma promocional 038, que faz parte do Event Pack, que é oferecido em exclusivo neste torneio de Store Treasure Cup. Além disso, no Other Light tinha também para nós, aqui de oferta de participação, um pack de pré-release de OP 06. E também aqui, uma boa ANCOC, promocional 066, dos torneios SEALT. No entanto, como fiquei em 4º lugar, tive direito a alguns prémios, a 4 boosters, e também a um TP Winner 07 e a um novo Event Pack. O Event Pack trouxe aqui o Kozuki Momonosuke na sua transformação em dragão, e está incrível. Esta carta é lindíssima, vocês podem ver o foil e os brilhos que tem, é espetacular. E também ganhei um Pack Winner Vol. 7, que trouxe este, tão fofo e giro, Beppo. Um Beppo que é um promocional 019, do antigo Pack da URT, e que vê aqui a sua chegada ao capítulo nesta versão Winner. É super lindo. No entanto, quando uma pessoa vai a uma loja de cartas e uma loja de hobby, tem sempre que comprar uns boosters. O que é que acontece? Eu comprei uns boosters lá. E trouxeram coisas muito boas. Primeiro que tudo, houve um booster que eu trouxe para abrir em casa. E que trouxe este Queen ao tarte de OP1, que é super, super chico. Mas também, houve alguns boosters que eu ouviu lá, nomeadamente um booster de OP1. Trouxe a carta que eu acho que, embora tenha ficado em 4º lugar, eu acho que ganhei o torneio só por ter tirado esta carta. E que carta é esta? É o Don Quixote do Flamingo, altarte líder de OP1. Uma carta que está a valer, atualmente, 200€. A carta é linda, tem um foil lindíssimo, uma textura brutal e é... Foi ganhar o torneio com a abertura de um booster. Não tenho como explicar. Foi ganhar o torneio com a abertura de um booster. Mas também trouxe mais coisas, pessoal. Porque ir para uma loja, tem produto novo e ainda não temos na coleção e no trazer, não era a mesma coisa. Por isso, em breve, vamos ter aqui também conteúdo sobre este Premium Card Collection, Bandai Card Games Fest 2324 Edition. O novo Binder Premium da Bandai, que traz aqui uns coisinhos. E também, aqui, conteúdo com o novo Starter Deck 3D2i One Piece Card Game. O novo Starter Set preto, que traz Astro Head Crew e novas mecânicas de subir custo às cartas. Por isso, gente, é este o pequenino resumo do que foi a Store Treasure Cup e o que foi esta ida a Évora. Um local onde nós gostamos muito, um local onde gosto bastante disso, sou sempre super bem recebido. Eles são incríveis, têm uma comunidade brutal e, pá, é pena é a distância, senão íamos lá mais a miúdo. Por isso, se ainda não visitaram o espaço da Weatherlight Games, deem lá um saltinho. Eles estão em Évora e estão de portas abertas à vossa espera. Se estão longe, visitem o site, está bem. Então vá, amigos, despeço de vocês e vemos no próximo vídeo. Bande-se.